Quanto tempo é preciso para vencer uma luta? Às vezes, menos de 10 segundos. Outras lutas não são tão rápidas, mas nem por isso menos eletrizantes. Para quem é apaixonado por esporte, a dica é que acontece em Goiânia a primeira edição do Jubis Lutas, os Jogos Universitários Brasileiros. Aqui estão as promessas do Brasil nas modalidades, quem sabe até nossos atletas nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. A ideia é essa, é justamente ter esses atletas de alto rendimento tendo também parte da vida o seu estudo. Então a vida acadêmica atrelada à prática desportiva. Uma das promessas é o Juan, de 24 anos. De cara, o carioca ganhou na categoria mais de 100 quilos e ainda quer mais. A expectativa é sair daqui com três medalhas. 2020, a gente vai ver lá o Juan pela seleção? Se Deus quiser, eu estou correndo atrás aí. A evolução está constante e se Deus quiser vai dar tudo certo. As competições acontecem aqui no ginásio Goiânia Arena. Nos dois primeiros dias, o judô domina o tatame. Mas até domingo, os jubis recebem também atletas do karatê, do jiu-jitsu, do taekwondo e da luta olímpica. Praticamente nós vamos ter uma modalidade por dia, exceto no sábado que nós vamos ter o taekwondo e o karatê sendo realizados paralelamente. E aí a gente vai finalizar com o jiu-jitsu no domingo. E logo no primeiro dia, um goiano foi o campeão. Arthur Henrique só tem 19 anos e 1,90m. Agora garantiu vaga para o pan-americano. A gente treinou muito, estamos bem preparados. E graças a Deus, ao meu pai e ao sensei, a gente chegou ao título. Orgulho para os goianos e para o sensei também. Conquistar um título desse não é fácil. O Brasil inteiro aqui participando, lutando. E ele, graças a Deus, conseguiu essa vitória, esse título.